Senhor presidente, assessorias, pessoal presente aí na plateia. Ontem, repetindo o que o nosso deputado colega falou, o capitão Conte, nós fomos convidados a ir ao palácio ouvir o índice de aumento. Dentro da minha coerência, como o deputado Conte disse, nós não temos o poder de dar aumento, mas nós temos o poder de convencimento. Nós temos o poder de ficarmos aqui insistindo que nós tenhamos um salário digno que os policiais merecem. Não vamos brigar, não vamos continuar na briga pela PEC 2, pode ficar tranquilo. Nós estaremos sempre ao lado daqueles que querem melhorar os salários daqueles que merecem. Nós temos a melhor polícia aqui do nosso país. Tanto é que o nosso comandante-geral esteve lá em Washington, se não me engano, falando sobre os índices criminais aqui do nosso país, ou melhor, do estado de São Paulo. É o melhor ou menor índice criminal de todos os tempos conseguido pela polícia de hoje. Modernizada, treinada, a única coisa que ainda está faltando é o salário. Dentro daquilo que foi prometido pelo governador, é o início, espero. Nós vamos estar aqui cobrando sempre. Pode ficar tranquilo que nós faremos o nosso papel. Só que o nosso papel não é pegar a caneta e dar aumento. O nosso papel aqui agora, quando o decreto vier, aliás, o decreto vier aqui para a nossa Assembleia, nós vamos aprovar. Mas nós continuaremos na briga incessante para que o nosso salário seja de acordo com aquilo que nós somos e fazemos. Tanto todas as forças de segurança terão o nosso apoio, o apoio do dia a dia, o apoio de todos os dias que nós estamos aqui fazendo. Eu acho um absurdo o valor que nós percebemos aqui no estado de São Paulo. Minas Gerais é o estado que hoje mais percebe em salário. Não é a Brasília, não. Nós somos a vigésima primeira, a vigésima segunda salário do nosso país. O estado que mais arrecada, nós temos em torno de 45 milhões de habitantes aqui no estado de São Paulo. Estamos presentes em 645 municípios. Eu digo que não adianta ficar modernizando o nosso equipamento. Tudo bem, é um conforto. O governador, inclusive, prometeu ontem que, a partir do ano que vem, terão carros blindados. É uma das nossas pedidas aqui. Policiais morrendo com um tiro no parabrisa. Eu acho que é um absurdo. Um cara, num país violento como o nosso, com armas, .50, 7,65, que os marginais utilizam para poder atingir alvos, principalmente aqueles que estão embarcados. Então, nós esperamos essa providência, esperamos, sim, que os nossos equipamentos sejam modernizados. Porém, o homem sem motivação para trabalhar não tem o muito o que fazer. O compromisso nosso é com a população. E isso tem sido feito. Essa resposta tem sido dada. Tanto é que, repito, melhor polícia do Brasil, quiçá uma das melhores polícias do mundo, nós cumprimos com as nossas obrigações, tanto policiais, tanto polícia técnico-científico, o pessoal da administração penitenciária, polícia civil, tem feito o seu trabalho. Nós só estamos pedindo para sermos retribuídos do serviço prestado para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.